E é da Unesp de Prudente um projeto desenvolvido por estudantes que oferece uma alternativa para reciclar restos de materiais de construção. A cidade cresce, o número de obras também e o que fazer com o entulho é um grande desafio a ser vencido. Restos de tijolos, telhas, concreto. Em Presidente Prudente, muitos terrenos baldios se transformaram em depósitos de entulho. Na cidade, com o crescimento na área da construção civil, é fácil encontrar locais abertos com uma grande quantidade de materiais. Além de poluir o visual, os resíduos ajudam na proliferação de insetos que podem trazer riscos à população. 9 mil toneladas de entulho por mês. Esse é o número de uma pesquisa feita por estudantes do curso de Engenharia Ambiental da Unesp de Presidente Prudente. Durante o trabalho de campo, eles constataram que essa situação aqui está cada vez mais comum na cidade. Agora, você sabia que todo esse resíduo de materiais para a construção que virou lixo pode ser reaproveitado? E foi dos próprios estudantes da Universidade Estadual de São Paulo que surgiu a ideia de criar um projeto de uma usina de reciclagem para entulho. A maquete mostra bem como funcionaria na prática a reciclagem do material descartado. As caçambas despejam os resíduos na esteira que são separados por tamanho. Uma máquina tritura tudo. Os montes que se formam é que vão ser reaproveitados depois. Pode ser feito tijolo modular, que é importante para a parte social. Construir uma casa com tijolo modular é bem mais barato que um tijolo convencional. Pode ser feito tubos de esgoto, aqueles tubos gigantes que é caro no mercado. Aqui seria bem mais barato, a prefeitura poderia aproveitar. Poderia fazer também piso para pavimentação. A gente está participando de um projeto maior aqui da universidade junto ao Ministério do Meio Ambiente. Mas a ideia é entregar para a prefeitura uma cópia do projeto, mostrar a maquete, para ver se eles conseguem alguma parceria, porque é um trabalho que não dá para a prefeitura desenvolver sozinho. Tem que ser um tipo de cooperativa. Este proprietário de uma empresa de caçambas em Prudente gostou da ideia. Segundo ele, com certeza a cooperativa seria o destino certo para cerca de 10 toneladas de entulho, que são recolhidas pela empresa por dia. É um material que é todo destinado ao lixão, né? Deu aterro sanitário de Presidente do Prudente. Fica no distrito de Estrela. E é o único local que a gente recebe. Recebe esse material. No fim é aterrado, né? É aterrado, joga a terra em cima e não é aproveito. E aí